Um round que tava na mão, era round de quebra, eu cheguei a falar, mas o Saci, que jogadaça dele, tirando 100% do agente, Los Grandes perde um round que não pode perder contra a Laude, meu amigo. Roundaço, tudo igual, 5x5, como a gente falou, XR, quebras econômicas, a Los Grandes agora vem ali de xerife, uma buck na mão do CTC e o RND tem a caçadura de cabeça, não precisa fazer um investimento.